O Ministério do Petróleo e Recursos no Minarais, MPRM, realiza o workshop com o plano de ação anual no conceito de orçamentos para o Estado de Tinarri, em Rua Rua, no Loura Senat, baseia o programa. O workshop é o programa durante o ano de ida e hotel no turismo Lissideri Dili, que participa com a entidade relevante Timor-GEP, Mura Cray Timor, ANP, ANM, no IZTLI. O Ministro do Petróleo e Recursos no Minarais, Francisco da Costa Montero, atendendo a entidade Petróleo União, onde discute o programa no orçamento de tutela do ANP, Mura Cray, Mura Cray e Mura Cray, ANM, no IZTLI, que implementa batina em 5 maio. A entidade tutela do Ministério do União, ANP, ANM, IZTLI, depois Timor-GEP, Mura Cray, Rode Bele, Rode Bele, faz a informação com a visão do Ministério do União, não no governo constitucional e não no governo constitucional, nem no programa principal do setor do ANE, não temos o seu programa, 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 o Ministério do União, passa para 2024 e, mas vemos, for na fato, inserir a visão global para objetivos principais, centrais do BEM, o Ministério do União, faz parte do nosso governo, nem na cara que atua a tinta e a tinta lima ou em maio. Presidente do Conselho de Autoridade Nacional Petróleo, Gualdino do Carmo da Silva, o seu programa é importante discutir o programa baseado em orçamento. Proativa, a tinta lima ou em bele, contribui para o estabelecimento, a formulação, o programa, o BEM, o dia, atuir, o plano, o tempo, o BEM, o Ministério estabeleciona. O orçamento nebeto aloca para o Ministério do Petróleo no Recurso Minerais e financia a reavaliação para o projeto Tassimane, serviço operacional, no modo subsídio para a entidade relevante. Questão negociação grita-sanrais, anessam prioridade, no mos atududumacás, exploração mina no gás e arraimaran, costa sul, anessam suai no betano. Domingos Trindade, Amaro Ornai, RTTL Atu retang, informação, factuais, não atuais. Gata, haluha, inscreva-se no canal RTTL, anehang, botão notificação. Vou comentário, não vou retutam, na mídia social, Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.